De faxineira a empresária de sucesso Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco da história da Zika de Assis que começou a trabalhar com seus 9 anos de idade como babá e posteriormente como faxineira e hoje ela já tem uma empresa que tem mais de 1.700 funcionários essa jornada não foi nada fácil, levou vários anos até que ela realmente conseguisse montar a empresa dela e a empresa dela está no ramo de beleza e você já vai entender como que tudo isso aconteceu então vem comigo que eu vou rodar um pedaço de uma entrevista que ela deu e depois eu vou te contar 3 lições que eu aprendi com a história da Zika vem comigo então Eu vim de uma família muito humilde onde meu pai era biscateiro, minha mãe lavadeira eu vim de uma família de 13 irmãos e eu morava em barraco, barraquinho mesmo de chão de terra batida e telha de zinco só que na minha casa era lei quem tivesse idade para trabalhar tinha que trabalhar para ajudar a sustentar os mais novos e eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade como babá faxineira, empregada doméstica e assim vai só que eu tinha um problema muito grave assim, muito sério que era o meu cabelo porque as pessoas associavam o meu cabelo que era muito volumoso era meio metro para cima meio metro para o lado como sujeira, desleixo porque eu não tinha dinheiro para cuidar dele só que o meu cabelo, o meu sonho era ter o meu cabelo original e eu não conseguia porque eu tive que alisar, né? para trabalhar e se alimentar e ajudar a minha família eu tive que usar produtos que o mercado oferecia passei a minha adolescência toda usando o que o mercado oferecia mas com 21 anos de idade eu já casada com filho eu já falei chega, basta eu não quero mais isso para mim eu quero eu cortei meu cabelo curtinho e fui fazer um curso de cabeleireiro não um curso de cabeleireiro como hoje um curso profissionalizante um curso que da comunidade que quem aprendesse na comunidade uma profissão tinha que ensinar o outro fui lá aprendi essa profissão amei me encontrei como uma uma cabeleireira vamos dizer assim amei essa profissão e falei assim não, é esse caminho que eu quero seguir mas não consegui assim êxito naquela hora eu continuei como empregada doméstica e desenvolvendo um produto que hoje é o carro chefe da empresa passei 10 anos desenvolvendo essa formulação quando eu consegui um elogio de cabelo que depois que eu vi que não caiu mais eu comecei a aplicar no meu cabelo na comunidade todo mundo queria experimentar o produto eu não experimentei nelas eu procurei uma química orientada por uma por umas ex-patroas procurei uma química a primeira química não acreditou a segunda química acreditou em mim e colocou tudo no papel foi colocando colocando consegui registrar esse produto hoje falando é fácil mas foi muito difícil mas eu consegui registrar esse produto e consegui a patente e aí sim abri meu primeiro salão no fundo de quintal numa casinha de mais de 100 anos mas que ali havia uma inovação mas como que eu consegui abrir isso ainda era empregada doméstica não tinha dinheiro só tinha minha profissão desenvolvi uma técnica especial para aplicação desse produto e aí chamei o meu irmão que foi cobaia na época com mais uma amiga que já trabalhava no McDonald's eles trabalhavam numa empresa e aí convenci o meu marido a vender o único bem ele já aposentado eu já com três filhos ele vendeu o Fusca Taxi que ele comprou com a aposentadoria dele que era o único bem alimentação para a nossa família mas ele acreditou no meu sonho vendeu e veio fazer parte da sociedade conseguimos abrir esse salão hoje o salão quando era pequenininho lá começou tão rápido foi tão rápido o sucesso que em três meses já havia fila no salão por exemplo o salão abria às oito da manhã e cinco já tinha fila às nove horas da manhã já tinha mais de cem pessoas lá para fazer esse cabelo então foi um sucesso em menos de um ano eu consegui abrir uma filial foi crescendo crescendo hoje a empresa tem treze filiais tem de quatro colaboradores tem mil e setecentos colaboradores nós temos vinte anos de empresa temos uma fábrica que se chama Cor Brasil que produz duzentos e cinquenta toneladas de produtos por mês só para o Beleza Natural mais de cinquenta produtos na linha nós temos hoje e nós atendemos noventa mil clientes por mês só para fazer o Super Relaxante que virou um serviço do Beleza Natural então é um sucesso a empresa por isso que é um prazer enorme estar aqui contando isso para você e aí o que você achou da história da Zika interessante né deixa aqui embaixo um comentário me contando qual que é a sua opinião e na verdade me diz qual foi a maior lição que você tirou da história da Zika eu vou te contar agora quais que foram as três lições que eu tirei dessa história para te entender um pouco de algumas lições que é possível tirar a primeira lição é que você precisa encontrar um problema que as pessoas tenham então sempre que você for querer encontrar uma ideia de negócio você precisa procurar um problema o problema era o problema que a Zika encontrou era um problema que ela tinha pessoalmente então qual que era o problema dela e qual que era e é ainda o problema de muitas negras aqui no Brasil ou mundo afora o problema é que o cabelo fica muito volumoso ele não tem leveza então esse era o problema era a dificuldade em tratar os cabelos negros que ela tinha e aí já vem aqui a segunda lição para se montar um negócio de sucesso que é o seguinte você precisa ter persistência para poder encontrar a solução isso mesmo então no caso aqui a Zika teve que ter persistência para inventar uma solução nova o que ela fez? ela ficou anos e anos ela passou 10 anos formulando algum produto químico para poder usar no cabelo dela que realmente tivesse um efeito bom que realmente desse o resultado que ela buscava e aí não deixa muito claro nessa entrevista mas ela teve que perder cabelos ela teve que ficar careca algumas vezes porque ela testava nela mesmo esses químicos e isso levou 10 anos para ela encontrar essa solução agora a pergunta que fica é você ficaria testando por 10 anos um produto químico sem saber se ele realmente daria resultado e sem saber se isso poderia virar um negócio um dia ou não isso ela fez ela teve persistência para poder passar anos e anos testando esse produto até realmente encontrar alguma coisa que tivesse valor tivesse valor e realmente resolvesse aquele problema da lição número 1 agora vem a lição número 3 e a lição número 3 é você precisa testar primeiro em você para depois indicar essa solução para as outras pessoas a Zika ela testou aquele produto químico nela várias e várias e várias vezes e também no seu irmão e também em conhecidos próximos dela que estavam dispostos a serem testados para só depois do produto realmente estar pronto estar realmente lapidado ela começar a comercializar isso e abrir o salão de beleza dela e realmente fazer um negócio de verdade mas é isso essas aqui são as 3 lições que eu tirei da história da Zika e eu quero saber qual foi a lição que você tirou dessa história deixa aqui embaixo a lição que você tirou dessa história e se você gostou desse vídeo se você acredita que essa história possa inspirar outras pessoas que pretendem começar algum tipo de negócio ou que pretendem seguir o seu próprio sonho independente de qual seja esse sonho compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo ou amiga sua e eu tenho certeza que ela também vai se inspirar com essa história da Zika por fim tem um outro pedaço de entrevista que eu encontrei da Zika e que eu consegui tirar mais algumas lições mas eu só vou fazer esse vídeo só vou postar esse vídeo com a segunda parte da história da Zika e outras lições se esse vídeo tiver bastante comentários aqui embaixo e pedindo pela versão 2 desse vídeo beleza? mas é isso então muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo até agora e a gente se vê na próxima até mais a receita é ter amor no que faz ter um sonho e ir em frente acreditar no seu sonho ter pessoas do seu lado que acreditem em você porque você tem que contar com essas pessoas do seu lado porque sem equipe você não consegue fazer nada e acreditando no seu sonho você consegue no seu sonho você consegue irradiar isso para as pessoas o brilho no olhar acaba irradiando todo mundo e todo mundo trabalha com gosto com felicidade ao seu redor